Bom pessoal, vocês estão vendo... Ih, eu esqueci o cabo, peraí, deixa eu pegar o cabo aqui Cadê o cabo? Aqui, volta aqui Eita, meu Deus, volta aqui, cabo Agora que eu vi, eu li ali e vi que tá faltando alguma coisa Agora sim, agora ele tá passando ali Bom, vocês estão vendo a televisão Ligada aqui, é porque nós tem Vídeo pra mostrar pra vocês Aqui, ó, bonitinho Funcionando, tudo certinho e pronto Vamos lá, tem vídeo CPMI do 8 de janeiro Eu tenho pra mim que levar Anderson Torres lá Não foi uma boa ideia, né Mas nós vamos primeiro aos comentários Pra gente entrar na Matéria, né Vamos aos comentários Aqui, primeiro comentário do nosso Vídeo, pra gente já ir pra matéria É Fátima Menezes, boa tarde Fátima, hashtag Fora Lula, eita, pega Lula manda expulsar banhistas Do Rio Tapajós para passear Com Janja, pois é, gente Vocês viram que absurdo Bolsonaro é o contrário Traz todo mundo pra cá Lula é Bota todo mundo pra fora Bom, pra matéria, né Marquei aqui, deixa eu ver Marquei, pronto Anderson Torres deixa Relatora Sem palavras Pois é, Anderson Torres foi levado lá Em um primeiro momento Anderson Torres Não sei, gente Se ele quis criar polêmica Se ele quis criar coceira Na turma da esquerda, né Fazer dar uma urticária Ele disse que Não, eu não vou falar nada Eu vou Ficar calado Boca pio Zip Né Aí Depois Ele foi Apai, quer saber de uma coisa? Nós vamos falar Bora, é pra falar Bora falar E aí Eu acho que a esquerda Que tava doida Por falar E agora Pai De que a gente fez, né Anderson Torres foi lá E falou um negócio interessante Que se tivessem Seguido um protocolo Chamado Pai Que é o nome do protocolo Que é um protocolo De ação Institucional Não sei do que lá A gente vai ver aqui na matéria Se tivessem Seguido O Potrocolo Potrocrolo mesmo Tivessem seguido Seguiste O negócio Não tinha acontecido O 8 De janeiro Como aconteceu Segundo ele Cada instituição Tinha uma responsabilidade O protocolo Existe E é pra ser usado Só que É como ele vai falar no vídeo Né O protocolo A coisa foi repassada Ficou a cargo De cada instituição Fazer o seu papel Ou seja Ninguém fez nada Gente Não tem Ó Eu caio pra mim aqui Isso é um pensamento Não tem quem me diga Que aquilo ali foi armado Não tem quem tira isso Da minha cabeça não Quando eu olho A esquerda 2022 O tempo inteiro Falando no tal Do Capiroto Não Capiroto Não Lá vai eu Sai daqui Vai embora Capitório Vixe meu Capiroto pra Capitório Quando Quando eu Quando eu vi Quando eu vi A esquerda O tempo todo Falando no tal Do Capitório Brasileiro Porque Bolsonaro Ia fazer no Brasil Igual o Trump Fez lá Gente Tava na cara Que isso aí Tava sendo Encurtida a ideia Na cabeça Das pessoas Pra alguém Armar e fazer Pra esquerda Armar e fazer Depois Eles queriam Criar a imagem Daquilo que Poderia acontecer No Brasil Na cabeça Das pessoas E aí Eles armaram Fizeram Mas eles Deixaram claro Que era Bolsonaro O culpado E quando você Olha o rolo Todo A complicação Toda A dificuldade Toda Quando você Pega A gente Viu aqui Militares Que estavam lá No GSI Dizendo Nos depoimentos Que Pessoas Que entraram Tinha pessoas Que entraram Mas que estavam Contendo Os manifestos Teve um relato Que eu trouxe aqui Que um dos Militares Que tava lá Tava dizendo Que a maioria Das pessoas Estavam ajudando A conter Os Os Vândalos Que até Estavam Recolocando As coisas No lugar Aí você vê O cara falando Que quem tava Destruindo Era uma Minoria Aí é quando O relatório Da PGR Fala Que houve Um negócio Orquestrado Organizado Cara O próprio Militar Que tava lá Dentro Os próprios Militares Disseram Ó A coisa Era desorganizada Você não tinha ali Era um que fazia uma coisa Outro que fazia outra Não tinha Você não via Nexo Entre as pessoas Não parecia Uma ação A PGR Montou lá Dizendo Que Pra poder pedir As condenações Porque o negócio Foi orquestrado Quer dizer Você vê dois Relatórios Diferentes Quem estava Lá dentro Diz que não Viu Ação Coordenada Quem investiga E tá doido Pra ganhar Uma segunda Ou uma terceira Chance Na PGR Ou em placar Alguém Diz que já houve Quer dizer Porque agrada Pra isso É um negócio Doido Gente A nossa justiça Hoje Mas enfim E aí Anderson Toys Ele Ele vem E solta essa Que se cada Um tivesse Feito a sua parte Seguido o protocolo Que é Quando acontece algo O protocolo é acionado Automaticamente Cada um sabe o que fazer Aí teria se contido Mas ele diz aqui Que ninguém Que ninguém Seguiu nada Simplesmente Ignoraram o protocolo E aí Vamos pra matéria Se você não é inscrito No canal Se inscreve agora mesmo Ativa o sino Das notificações Marca aí a opção Receber todos os vídeos Comente Compartilhe Deixe o seu like Na descrição Do vídeo Você vai encontrar Chave Pix Convido você A ser um patrocinador Ao jornal do nosso trabalho As nossas lives São todos os sábados Às 20 horas 30 minutinhos Aqui o seu comentário Ganha voz Né E na descrição Links para as nossas Redes sociais Twitter Trends Segue a gente lá Que tem as matérias lá também Ó O ex-secretário De segurança Do Distrito Federal Anderson Torres Depois nesta terça-feira 8 A comissão parlamentária De inquérito CPMI do 8 de janeiro Na abertura Afirmou que Se o protocolo Pai fosse seguido A risca Seríamos poupados Dos lamentáveis Atos do 8 de janeiro Né Fala dele Né É o que ele disse Né Ou seja Era só seguir O protocolo Simplesmente O procedimento O procedimento Ao qual Anderson Torres Se refere É o protocolo De ações integradas Pai Que Contemplações Coordenadas De segurança Para manutenção Da ordem Pública O documento Previa O fechamento Da esplanada Dos ministérios Posso afirmar Que houve falha grave Na execução Do pai Se tivessem Seguido a risca Os atos Não teriam sido Consumados A legul Bom Vamos para o vídeo Colocar em tela inteira Aqui Deixa eu ver aqui Pronto Né Agora Ele dá uma encarcada Aqui gente Ele vai falar Né Do papel De cada um aqui Que faltou cada um Fazer A Elisiane Gama Vai com tudo Vai chegar Vai babando Mas ele dá uma brecada Nela E o botão Não quer entrar Não quer encaixar aqui Foi Foi Vamos lá Vamos lá Ao potrocolo A mãe é braba Vamos lá Absolutamente abaixo A quem daquilo Que deveria ocorrer Para conter A ação dos manifestantes Aqui A senhora está Correta Tome A senhora está Corretíssima O plano estava aqui Estava feito Daí em diante É Cada instituição Fazer seu planejamento Interno Devolver isso Para a secretaria E operar No dia do trabalho Cada um fazer o seu A senhora está correta Pronto Aí O que ele fala ali No início O plano estava pronto O plano estava pronto Antes do dia 8 Ele fala O plano estava pronto Foi distribuído As secretarias E daí para frente Era cada um Fazer o seu papel Mas Fizeram Ou o papel Mas não o papel Que esperavam Eu tenho cá para mim Que esse papel Não feito Não foi feito De propósito Quer dizer Você tem um protocolo De segurança Gente Ele acontece Automaticamente Se há um certo Tipo de situação No país Aquele protocolo Ele entra em vigor Todo mundo já sabe Corre para cá Corre para colar Já vamos fechar O que ele fala ali Aqui na matéria Na parte que não está no vídeo Mas está na matéria aqui Ele fala aqui Que o protocolo Qual é o primeiro passo Do protocolo Fechar as esplanadas Os ministérios Fechar o congresso Cara Você pega Por exemplo A linha do tempo A gente viu as mensagens Outro dia aqui Mensagem Por mensagem Passo a passo Cara Desde as 8 da manhã Já se sabia Que ia ter a possibilidade Das invasões Ninguém tomou Nenhuma atitude Você vê Passo a passo Você vê Eles relatando Que o pessoal Saiu do lugar Estavam Que estavam Em tal avenida Mas ninguém Se preocupou Ir lá Pegar um cadeado Uma corrente Colocar uma cadeira Umas panelas Atrás das portas Porque se eu abri as portas Fazia barulho O povo vir Ninguém se preocupou Em nada Você pega as mensagens Cara Dava tempo Não, mas não Ignoraram E ele diz aqui O plano estava pronto E já estava na mão Das secretarias Faltou cada instituição Fazer o seu papel Agora Pergunta que a gente Faz é por que cada instituição Não fez o seu papel E para não fazer É porque provavelmente Alguém disse Não faça E a outra pergunta Para finalizar Quem mandou Ou quem deu essa ordem É um pensamento É um pensamento Não estou dizendo que aconteceu assim É um pensamento É a lógica Enfim Das coisas Carlos Santos Comentando aqui Deixa eu ver Logo vamos ter que fugir Povo Só que não Comentou no vídeo Lula mandando expulsar Banhistas do Rio Tapajós Para passear com Janja Quer dizer Essa turma Jocineia Eles são de redes sociais Bolsonaro é do povão Essa é a diferença Alex Rocha Para a gente finalizar Será que as imagens São originais na íntegra Ou foram editadas Tá bom que as imagens Estão zero quilômetro Estão mais mexidas Que arroz No final do churrasco De domingo Na casa Da sogra Olha Aí é que tá Pode se pedir uma perícia Eu acho que o ideal É pedir uma perícia Porque eu não sei não Essa enrolação dele Deu ruim Moraes manda Flávio Dino Entregar imagens A CPI do 8 de janeiro Valeu gente Daqui a pouco mais Fica ligadinho aí Fui